Meu nome é Renan Benazzi, mais conhecido com o Lord Benazzi, ou ADM E é o seguinte, eu realizei o sonho do Cristiano Ronaldo Pra quem não sabe, o sonho do Cristiano Ronaldo é jogar com seu filho num profissional E eu realizei esse sonho Nós criamos o modo carreira do Cristiano Ronaldo Jr E no episódio anterior, eu finalmente marquei meu gol e dei uma assistência para o meu pai Após uma estreia ruim Bom, mas é o seguinte, após eu gravar um episódio inteiro, mano Eu percebi que não estava gravando videogame E sim, eu perdi um episódio inteiro Mano, teve um momento muito emocionante que eu fiz um gol no finalzinho Eu tenho que pôr esse momento, pra vocês entenderem qual o objetivo desse vídeo E é isso, rapaziada, infelizmente nós acabamos perdendo esse episódio Mas nós vamos gravar outro Bom, rapaziada, eu vou explicar mais ou menos como foi No jogo de ida contra esse time verdinho ali, que eu nem sei o nome Você pode ver no dia 21 É, nós perdemos de 1 a 0 E no jogo de volta, no segundo tempo, o Cristiano Ronaldo conseguiu fazer um gol ali de pênalti Tava caminhando pro empate Até que os 90 minutos eu fui e consegui fazer um gol É o seguinte, no jogo de ida, nós temos aí Aliás, mano, é o seguinte, nós fomos pra semifinal contra o Oitirad E, mano, nós já temos um jogo no Salditão contra eles Então é meio que uma prévia de como será o jogo de ida na Copa E meu objetivo é ganhar essa Copa, mano Bom, galera, como vocês podem ver, meu overall tá de 78 Nós estamos bem pra caramba, mano Pra quem tá começando, meu overall é o quinto do time Mas eu acho que é preciso nós treinar Aliás, nós temos que decidir uma Copa Então precisamos treinar Tem uma coisa que eu acho que nós precisamos melhorar, mano É o passe, mano Nós não estamos tão bem no passe assim Embora nós já demos a CT e tudo mais Eu acho que nós precisamos melhorar o nosso cruzamento, né Finalização é importante Eu, como ponta esquerda ali, mano Eu quero fazer uns gols de vez em quando Vamos melhorar a situação de contra-ataque E a bola parada Eu, como filho do Cristiano Ronaldo Tenho que ser bom pelo menos de pênalti Vamos ver se tem um pênalti aqui Bom, eu, como filho do Cristiano Ronaldo Tenho que ser bom em fazer gol Então é importante eu saber dar uma cavadinha Até agora eu não fiz uma cavadinha Bora, bora cruzar, bora cruzar Se cruza só na cama, se cruza aqui Tom, nossa Agora, agora Toma, toma Boa, vamos Ah, aqui é comigo Caiu no pé do pai, esquece Toma Olha Ó, vou fingir, ó Toma Toma Nossa, aí se cruza A bike Nossa, que isso Vocês querem ver eu treinando falta? Se quiser, comenta aí que no próximo episódio eu cruzo Aliás, eu treino Isso tá ali, escra É Brasil, irmão Aliás, eu sou Portugal, é Portugal Ah, lembrando, rapaziada Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu Pra quem não sabe O Cristiano Ronaldo Jr. nasceu nos Estados Unidos Porém, eu coloquei que ele nasceu nos Estados Unidos Porém, tem que mudar nossa nacionalidade Pra mim jogar na seleção de Portugal Porque todo mundo sabe Que o Cristiano Ronaldo Jr. Ele é português Porque é filho do Cristiano Ronaldo Então nós temos que seguir o legado Se meu papai não conseguir o Copa do Mundo Eu vou conseguir Uh, boa, pai Boa, pai Usa a cavadinha que eu treinei O Leonei saiu Olha o negócio que foi aí, né Mano, agora vai dar certo esse cruzamento Nós acertamos cruzamento até agora, mano Ui, nossa, salvou, mano Cantê salvou dentro do gol, mano Nossa, o Fabinho tá aí, mano Caralho, esse time tá bom, hein, mano O Fabinho, Benzema, Cantê Quem mais? Lembrando que esse jogo É o pré-jogo da Copa, hein, mano Caraca, os caras é bem, mano Os caras é bom demais, mano Isso Ah, para Nosso ataque Acaba o jogo Isso Faz, pai Faz, pai Pô, volta, pai Toca Volta direito, né, mano Nossa, eu que vou te deixar sem almoço, ui Bora, rapaziada Bora Agora Tó, pai Faz, pai Faz, pai Faz, me abraça, pai Bate é foda, mano Você tá em terceiro lugar Com sete pontos Pra estar do primeiro com o segundo Nós tem que ganhar, mano Mas pro primeiro do sauditão, mano É, rapaziada Infelizmente Nós acabamos aí empatando, mano E nós precisávamos ganhar, mano Por quê? Nós estamos em terceiro na liga A mesma quantidade de... Caraca Com o mesmo ponto do primeiro e do segundo, mano E a meta é ser campeão de tudo, não é, mano? Aí, rapaziada Eu tava chateado que nós empatou e tudo Mas nós estamos em primeiro agora Por quê, mano? Ah, não O Al-Ali e o Al-Rilau não jogou ainda Putz, mano Mas é isso É isso Fé Vamos pra mais um jogo Bora Isso Vamos Vamos Gol Nossa Isso Opa, não, filho Fominha Ah, perna ruim é foda, mano Perna ruim é foda Ah, eu vou ser fome Eu quero fazer gol Eu quero fazer gol Ui Caralho, rolei o tamanho do gol também, mano É agora Vai Pou Sai de... Nossa Meu Deus do céu, mano E chute de fora da área Tô mal demais, mano Isso Vamos Amei, amei Agora, rapaziada No final do jogo vai sair o nosso gol, mano Vai sair o nosso gol Vamos Uuuuh Mais um, mais um Vai sair Caralho Empatou 0x0 É, rapaziada Dois empates, mano Mas como eu já disse O nosso foco é a Copa, mano Rapaziada Com esse jogo eu acabei virando banco, mano Putz, mano Agora, agora Passou Bom, rapaziada Nos últimos dois jogos nós não fomos tão bem Como vocês podem ver Eu acabei errando alguns gols na cara Não consegui fazer um gol de longe Estou dois jogos sem ganhar e dois jogos sem marcar Mas hoje, finalmente chegou o momento importante Bom, como no último jogo eu não fui bem, mano Eu virei banco E chegou o dia da Copa da Ásia Semifinal Primeiro jogo O jogo de ida com Dual It High Pra mim, esse é o jogo mais importante da minha carreira até o momento É uma semifinal Ganhando ela, eu vou pra final Como nós podemos ver Eu estou na reserva Vamos ver se com treinamento eu volto a ser titular Aê, galera Conseguimos ser titular E é isso que eu quero Eu quero jogar esse jogo Eu nasci pra esse jogo Vamos, rapaziada Quem ganhar vai pra final, mano Os caras estão muito bem Mas nós temos o papai Cris E o Cristiano Ronaldo Jr Não, não, não Vamos, goleiro Vamos, Bento Monstro Bora Bolão Ah, que merda Tamo mal, rapaziada Bora Isso Vamos 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 Na cara do gol Não dá pra errar, não, mano Isso Vai, pai Vamos Dentro do gol, mano O cara não sabe cabecear Não sabe fazer bosta nenhuma, mano Bom, galera No primeiro tempo Tá dando empate, mano Mas vamos tentar buscar a vitória Aqui no segundo tempo Mano Olha o pique do nome Nossa, eu tive que ir lá atrás buscar Meu Deus Agora Agora Aaaaaah Tô incluído ainda, mano Porra, mano Que lixo Rapaziada Tô mal demais, mano Já são três jogos sem marcar, mano Porra, mano O momento mais importante da minha vida Eu acabo Nossa Vamos ver quanto foi o jogo Zero a zero É o seguinte Tudo igual no jogo de ida Mano 50% 50% Posta de bola Três finalizações pra cada Tudo igual no jogo de ida da Copa da Ásia, mano Bom, rapaziada Eu simulei esse jogo aqui, mano E acabou um a um Continua Estamos vindo aí de quatro empates seguidos Sem nenhuma vitória E, mano Bom, rapaziada Chegou o jogo de volta aí Contra o Itirado Mano Já estamos vindo aqui de quatro empates Infelizmente estamos mal Quatro empates de Três foi de zero a zero Um de um a um Mas é o seguinte Jogo é jogo, né, irmão Nós vamos ganhar E vamos pra final E eu vou conseguir O tom sonhado Primeiro título da minha carreira E mais um título Pra o papai Cris Pra nós passarmos o CR7 Aliás Pra nós passarmos o Messi Bom, rapaziada Como já dizia a minha mãe É... Caso a gente resolve É isso que nós vamos fazer Nós empatamos no jogo de ida E se Deus quiser Nós vamos ganhar no jogo de agora E eu quero ir pra final, mano Eu preciso do meu título, mano Meu papai Falta uns 15 títulos Pra passar o... O Messi, mano Então... Toma 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 Caralho Vamos Vamos Meu Deus Ó, ó, ó Ó o Si Cadê o Si? Cadê o Si? Ah, não fez o Si Não fez o Si Mano, esse time do A8 High Tá muito bom, mano Olha esse diabo Parece o diabo, mano Olha Olha a velocidade desse cara Olha Ai, meu Deus Vamos Final do primeiro tempo 1 a 0 Aos 7 minutos O Cristiano Ronaldo Júnior Fez gol, mano Aos 7 minutos Mano, fala se não é o destino, mano 7, número 7 Meu pai Cristiano Ronaldo Ah, dá licença, mano Boa Pô, tem que vir lá atrás Pra tirar, mano Ai, meu Deus É isso Aqui é comigo Ó, pai Pode devolver, pai Devolve, pai Isso A porra A velocidade desse cara, mano Que isso Luiz Felipe Quem é esse? Tirar Eita, eita, eita Ah Ufa Ai, meu Deus do céu Bora, bora, rapaziada Falta pouco, mano Vamos Falta pouquinhos, mano Nem 15 nós ganha Bora, rapaziada É isso aí Vamos enrolar Mano, Cristiano Ronaldo quer cobrar Falta até lá atrás, mano Ah, pelo amor de Deus, mano É loucura isso Vamos Tira daí, caralho Tá louco Meu Deus Que lei, mano Vou segurar, filho Eu vou segurar, filho Vamos A primeira final do homem Aliás, do filho do homem A primeira final Eu fiz o gol aos 7 minutos 7 Camisa histórica do meu papai, mano E nós estamos na final, rapaziada Meu Deus Vamos ver contra quem? Mano Contra o Al Hilal, ó Vamos, rapaziada Muito obrigado Deixe seu like E, mano Como eu já disse Tendo muitos likes Vai ter mais episódios Beijo nas suas bundas Fui Lacan em E aí Tent Soon Me M anos